Aham, aham, aham Aham, aham, aham Aham, aham, aham Quem quer beijar na boca dá um gringo It's some rock style Ihuh, aham Aham, aham Aham, aham Aham, aham Quem quer beijar na boca, dá um grito Mamá já, já o bota, sonha chan de chate já Mamá já, já o bota, sonha chan de chate já Show pa pa pa, dá um grito Mamá já, já o bota, sonha chan de chate já Mamá já, já o bota, sonha chan de chate já Mamá já, já o bota, sonha chan de chate já Mamá já, já o bota